Olá, diretamente de dois córregos interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje, e claro, antes, lembrando a você que dor de amor tem jeito como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Aqui na descrição do vídeo você encontra as livrarias que vendem de forma online, algumas delas, e claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. E vamos então ao e-mail dele que diz assim, Olá André, sou muito fã do seu canal, seus vídeos têm me ajudado bastante, muito obrigado meu querido, Gostaria de saber se pode me ajudar em um dilema de minha vida. Sou casado há quatro anos com minha mulher, ela morava na cidade, aí ele coloca o nome da cidade, acho que não convém dizer porque eu acredito que seja uma cidade pequena, não sei. E eu, hein? E aí ele coloca o nome de onde ele morava, também, não vou falar também. Me apaixonei por ela e tirei ela de lá. Tivemos momentos bons no casamento, só que ela sempre foi muito ciumenta e controladora comigo. Sempre tinha brigas por causa disso. Ela me fala que tinha trauma, porque tinha sido traída no casamento passado. Mas, como ela sempre me passou confiança, e ela tem muito valor, batalhava junto comigo, tive paciência e esperei ela mudar. Confiava muito nela. Entrava no... No fo... Ó, aqui tá escrito, entrava no foto por ela. Entrava no foto por ela. Deve ser o quê? Foco, mas entrar no foco também, né? Enfim. Bom, vamos dar prosseguimento. Só que há seis meses atrás, ela começou a trabalhar numa pet shop de um conhecido meu. E nos últimos dois meses, ficavam de conversas noturnas no WhatsApp. Aí pedi pra ela parar, que confiava nela. Ela falava que não era nada. Só pedi pra parar. Aí pedi várias vezes e não parou. A gente estava acabando quando eu dei uma de manipulador e consegui tirar a verdade dela, do que ela estava me fazendo. Aí ela me contou que transou com ele umas quatro ou cinco vezes, me destruiu por dentro. Ela fala que se arrependeu, mas acha que ama ele. Ah, tá. Ela se arrependeu, mas ela ama... Ela acha que ama ele. Tá. Então eu sei o quanto ela se arrependeu, sim. Ela falou que ele foi melhor que eu no sexo. Nossa, mas é uma vaca, não. Além de fazer... Além de ser uma... Uma sem-vergonha que trai... Ainda quer esfregar na cara um negócio desse ainda. Ai, ele é muito melhor que você no sexo. Ah, meu. Vai na merda, então. Pega suas coisas e vai lá ficar com ele. Vai lá trepar com ele. Ah, vacona. Pelo amor de... Pelo amor de Deus. E a gente fica ao lado dessa pessoa, né? Que lindo nós. Ai, pela... Nossa. Que ele foi melhor que eu no sexo, que eles tinham muito em comum. Ah, pelo amor de Deus. Ai, Clô. Pelo amor de... Nossa, Clô. Olha, você tá com umas folhinhas secas. Preciso dar uma arrumada em você aqui, né? Tirar essas folhinhas secas, ó. Uh, folhinhas secas da Clô. Vamos saindo. Uh, saindo. Então, né? Ah, Clô. Tem paciência um negócio desse? Que isso, gente? Pelo amor de Deus, ó. Né, Clô? Ó, gente. É folha seca. Esse tipo de situação, pelo amor de Deus. Folha seca, a gente arranca e joga fora. Pessoa... Não. Não basta fazer o que faz, tem que trepudiar, né? Não basta jogar no chão, tem que sapatear em cima. Pelo amor de Deus. Fala que o sexo é melhor que eles têm muito em comum. Então, vai com ele. O que você está fazendo aqui comigo ainda? Vai lá ficar com ele, infeliz. O que você está fazendo aqui debaixo do meu teto ainda? Pega essas coisas e vaza daqui. Ai, pelo amor de Deus, como tem homem mole também, hein? Fala que acha que não me ama mais. Ela acha, eu tenho certeza. Porque quem ama não faz essa palhaçada. Ela acha, eu tenho certeza. Porque amor combina com atitude. E qual foi a atitude que ela teve? Hein? Questione-se, meu querido. Qual foi a atitude que ela teve? É a atitude de amor? É. Ela foi morar de aluguel em uma casa horrível. E o chefe dela, que teve um caso com ela, nem ajudou ela com nada. Ah! Ué? Agora é o problema dela, não é? Se vira. Deixou ela se fuder. Mas fala que gostava muito dela mesmo, iludindo ela. Aí fiquei bravo com tudo aquilo. Por a... Porque amo ela demais. Fui no pet shop, botei os dois dentro do carro e tive uma conversa com eles. Fiz ele pagar o frete da mudança dela de volta pra minha casa. Não. Você não fez isso. Não. Fala. Fala pra mim que você tá brincando. Quer uma brincadeirinha? Deu? Faz o Sérgio Malandro entrar aqui, por favor. Gente, faz o Sérgio Malandro entrar aqui falando assim, pegadinha do malandro! Pegadinha do malandro! Porque eu tô passando mal. Pegadinha do malandro! Se deu mal, iaiaia! Não, não, não. Você não fez isso. Você foi lá, passou um sermão nele, porque ele tem que tratar ela bem. Aí você faz ele pagar o frete pra ela levar as coisas na sua casa de volta. Fiz ele pagar o aluguel que ela deu, fiz ele me dar um celular moderno. Olha, por isso que eu falo, cada e-mail sempre uma novidade, é uma caixinha de surpresas, hein, gente? Hein? É, não é? Mas acho que minha mulher não aprendeu a lição. Ela chorou muito no dia de ir embora, mas a nossa relação está fria. Meu pátio tem quatro casas, ela está em uma e eu em outra. Estamos tentando voltar, mas não sei se devo voltar. Sempre corri atrás dela, não sei se foi esse o meu erro e só eu estou mostrando interesse em voltar. Ela fala que quer voltar, mas tem que ir na manha, está confusa, mas acho que ela só quer voltar porque o cara não vai ficar com ela mais, porque ele está com medo de mim. Meu querido, não, não, não. Para tudo e chama a NASA, por favor. Não é porque ele está com medo de você, não. Viu? É porque você descobriu. Entendeu? E aí, o que acontece? O casamento de vocês está perigando. Então, o cara pensou, eita, meu Deus, já pensou agora se eu toco assumir isso aí porque esse cara agora vai ficar um inferno atrás de mim falando que eu tenho que pagar as coisas para essa mulher? Eu só estava aqui com ela, você acha que eu quero alguma coisa com ela? Quero nada. Então, não é que ele está com medo de você, não, meu querido. Ele está com medo de ter que, dessa mulher ficar agora atrás dele, que ele só que era só uma transa, era só sexo para ele. Agora, não é? Aí é que está. Agora, meu querido. Nem tem o que eu falar mais aqui, não. Ah, quase esqueci. Ela sempre me enche o saco porque sou ator. Faço cursos para isso e sempre teve medo de eu ter que dar um beijo em alguém em cena ou acabar me apaixonando ou traindo ela por isso. Sempre quis que largasse o meu sonho. Ah! Ah, e lá no começo do e-mail ela torturou você com ciúmes, né? Tem esse detalhe também, está vendo? Aqui, neste caso específico, é o caso clássico da projeção, né? Então, quer dizer, eu projeto aquilo que está em mim. Eu tenho esse desejo de, por vezes, então, sair com outras pessoas e aí eu projeto na pessoa com quem eu estou. Eu acho que a pessoa vai olhar para qualquer um, vai aprontar comigo, porque, na verdade, eu estou com vontade de aprontar. Tanto que foi o que aconteceu, né? Foi ela estar sozinha com o cara que ela já deu para ele Então, foi isso que aconteceu. Então, ela projetava em você, entendeu? Tratava você como se você fosse um sem-vergonha, ela projetava em você a sem-vergonhice que estava nela. Ela projetava em você a vagabundice que estava nela, né? Aquela ordinária, vagabunda, cachorra. É isso mesmo. Porque a mulher, ah, pelo amor de Deus, vai. Enfim, meu querido. Agora, você quer voltar com ela? Aí, é com você. Entendeu? Eu acredito que a minha opinião está explícita aqui. Você está pedindo meu ponto de vista, a minha opinião está explícita aqui. mas, não é verdade? Gente, a decisão soberana é sempre nossa, não é? É de cada um de nós. Se você quer voltar com ela, mas lembre-se, você vai ter que perdoar. Quando a gente perdoa, gente, é o que eu sempre falo aqui em relação a perdão. Quando a gente perdoa, não significa que a gente vai ter que voltar a ficar com nhe-nhe-nhe com a pessoa. A gente perdoa porque é melhor para nós do que a gente ficar guardando mágoa e ressentimento. Então, isso aí, sabe, dá um alívio e uma paz interior para nós. Agora, não é porque a gente perdoa que a gente tem que voltar a ter relações e nem ter contato com a pessoa. Mas aí vai depender da história de cada um. Agora, se você quer voltar com ela, que o que tudo indica aqui, você está louco para voltar com ela, então você vai ter que ter consciência que você vai ter que perdoar 100%. Então, é perdoar para tirar mágoa e ressentimento e é perdoar no sentido de que agora, então, nós vamos começar uma nova história e eu tenho que, não é, simplesmente saber lidar com isso que aconteceu, tendo em vista que eu perdoei e agora, então, nós recomeçamos daqui para frente e não ficar jogando na cara da pessoa porque o que ela fez, o que ela aprontou e que não isso, que aquilo. é porque eu não me conformo de você ter ido para a cama com o outro, então, vai virar um inferno. Agora, é com você. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, dê um like no vídeo, tá? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri